Música Eu guardei em mim, a mágica inspiração Eu não terei forte, a possibilidade de sua expressão Eu não enxergo, cheio de dor, mostra que a parede recorrerá o gol Deixa a estrela virar, faz um privamento, seu eterno amor Se eu não sei, eu tenho motivo a voar, eu te devo ao menino feliz Contra a semente do sonho, tem dois fortes Emoção, erva, e entre os céus, a deslizar, a deslizar E com amor, um errante sonhador, eu não sou E eu, 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 e entre os céus, a deslizar, a deslizar E com amor, um errante sonhador, eu não sou O amor, o mais alto é joelho, o céu já sou reju, cheio de proteção Vida de um retirante, um sorriso cantante que vem ao ser fã Por mim o terceiro, história de amor, e da poesia negra a missão Você viu no morro o destino real, e no nosso sorriso viu o sol Você recatando a alma, se fez e querar, é o seu Vida de um retirante, um sorriso cantante que vem ao ser fã E no nosso sorriso viu o sol, e no nosso sorriso viu o sol Você recatando a alma, se fez e querar, é o seu Vida de um retirante, um sorriso cantante que vem ao ser fã